Salve, salve galera apostadora! Canal Palpites do Trader de volta para mais um dia de análise de jogos de futebol. Hoje dia 21 do 6, iremos analisar para vocês 7 jogos e deixaremos 3 bilhetes prontos, como dupla, tripla e também a zebra do dia. Então você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações para garantir as melhores cotações do mercado. Lembro também que se você gostar do vídeo não esquece de sentar o dedo no like porque isso nos ajuda e também nos incentiva a estar analisando mais jogos para vocês e a estar liberando mais bilhetes prontos. Lembro também que é de suma importância que você deixe o seu comentário no nosso vídeo para que assim possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos dar início às nossas análises. Começaremos a analisar hoje a partir do Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro contra a Chapecoense para este jogo, vou de casa para vencer, pois o Atlético Mineiro tem um elenco muito superior à equipe da Chapecoense e vem jogando muito bem. Por isso, para este jogo, vou de Atlético Mineiro para vencer. Na Copa América, o Uruguai contra Chile. Para este jogo, vejo leve favoritismo da equipe do Uruguai, que é uma equipe muito forte. O seu setor de criação costuma oferecer muitas oportunidades para seus atacantes e enfrentar o Chile, que vem tendo dificuldades e seu setor defensivo vem deixando muito a desejar. Por isso, para este jogo, acredito que o Uruguai saia pelo menos com o empate desta partida. Vou para este jogo de casa com empate. Ainda na Copa América, a Argentina contra o Paraguai. Para este jogo, acredito no leve favoritismo da equipe da Argentina, porém, vou me confiar no setor defensivo de ambas as equipes, que vem jogando muito acima da média. Por isso, para este jogo, vou de under 2,5. Na Eurocopa, Macedônia do Norte contra a Holanda. Para este jogo, a equipe da Holanda é mais time, vem jogando em alto nível e enfrentará a Macedônia, que é tecnicamente inferior e que possui um setor defensivo que costuma sofrer muitos gols. Por isso, para este jogo, vou deixar duas opções. Vou de Holanda para vencer e vou de over 0,5 HT. Ainda na Eurocopa, Ucrânia contra Áustria. Este é um belo jogo para mercado de gols. Duas equipes muito ofensivas. Por isso, para este jogo, vou optar por mercado de gols. Vou de over 1,5. Finlândia contra Bélgica. Este é um jogo, pelas estatísticas, fácil para a equipe da Bélgica. E também, por ter uma equipe muito superior à equipe da Finlândia. A equipe da Finlândia é uma equipe que sofre muito com suas agas. E se formos analisar, enfrentará uma seleção que ataca muito. E por isso, vou para este jogo de Bélgica para vencer. Uma outra opção que deixo é jogo acima de 1,5. Para finalizar as análises do dia de hoje, Rússia contra Dinamarca. Para este jogo, as odds nos mostram que a equipe da Dinamarca é favorita. Porém, não vejo tanto favoritismo. Acredito que teremos um jogo bem equilibrado. Pois teremos pela frente duas equipes que costumam atacar muito. Por isso, vejo uma ótima possibilidade de mercado de gols. E até mesmo, uma possível zebra do dia. Vou para este jogo de over 1,5. Possível zebra do dia, vou de Rússia para vencer. Então galera, estes são os jogos que analisamos para vocês no dia de hoje. Vamos agora aos nossos bilhetes prontos. Deixarei hoje para vocês 3 bilhetes prontos. Começaremos com uma dupla. Argentina contra Paraguai. Vou de jogo abaixo de 2,5. Finlândia contra Bélgica. Vou de Bélgica para vencer. Investimento de R$ 50,00 nesta dupla. Retorno de R$ 115,00. Deixarei também uma tripla. Jogo entre Atlético Mineiro e Chapecoense. Vou de Atlético Mineiro para vencer. Uruguai contra Chile. Vou de Uruguai com empate. Macedônia do Norte contra Holanda. Vou de Holanda para vencer. Investimento de R$ 50,00 nesta tripla. Retorno de R$ 96,00. E para finalizar, deixarei a possível zebra do dia. Jogo entre a equipe da Rússia contra a Dinamarca. Vou de Rússia para vencer. Investimento de R$ 50,00 nesta zebra. Retorno de R$ 250,00. Então galera, estes são os jogos que selecionamos para vocês. Estes são os nossos bilhetes prontos. Desejo a todos boa sorte. E vamos ao Green.